A CIDADE NO BRASIL Raquel? Accesse alguma coisa? Infelizmente, não. Vais ficar sem a tua mulher? Raquel, eu não disse isso com este sentido. Eu ouvi perfeitamente. Tu disseste ao Gonçalo que nunca mais ias ter a tua mulher. Mas eu não a quero de volta. A única coisa que eu quero é que o Gonçalo acorde e que nos conte a verdade. É só isso. Eu já sei o que preciso. Eu já sei... muito mais do que aquilo que eu precisava de saber. E a ti, o que é que te faz falta? Nós não podemos continuar com a cabeça enterrada na areia. Não percebo. Foi exatamente isso que fizemos nos últimos três anos. Tu e ela são o Gonçalo e eu e ela são a... Marina... Nós não quisemos ver aquilo que estava a acontecer à nossa frente. Não, desculpa, mas não. Eu estou a fazer uma coisa que eu nunca pensei fazer na minha vida. Por tua causa eu estou a pensar em divorciar-me. E eu pedi-te para tu fazer isso. Preferes que eu continue casada com ele? Não. Aquilo que eu quero é que se tu te divorcies-me, que seja por ti e não por mim. Que mal é que tem se eu me divorciar por nossos dois, em vez de ser só por mim? Eu não posso continuar casada com o Gonçalo porque eu gosto de ti. Não estou de vir aqui e não-eu tenho você.